Olá meninas, tudo bem? Hoje eu não vou aparecer de novo. Hoje eu vou fazer o que pra vocês? Eu vou ensinar vocês a customizar o seu chinelinho, tá? Básico do dia a dia, e transformar nele no chinelinho mais bonitinho pra você usar, né? Então o que a gente vai precisar, tá? É bem fácil, bem simples, você vai precisar de um chinelo, eu escolhi na cor preta, tá? Esse aqui é da Havaianas, escolha na cor, na sua cor desejada, na cor que você gosta, mas eu escolhi a cor preta. Então você vai precisar de um chinelo, você vai precisar de cordão pra macramê, esse aqui é o cordão encerado, que é como fala, eu comprei 10 metros de cordão, Então, espero que dê, né? Pra fazer. Então, eu escolhi na cor azul, esse tom azul aqui é um pouquinho royal, quase royal, né? Você vai precisar de cordão de strass, tá? Aqui, se eu não me engano, tem mais ou menos um metro de cordão, é o suficiente. Você vai precisar de pedrinhas, escolha da sua preferência também, eu escolhi essas pedrinhas aqui, né? Ó, elas são pra poder colocar, enfeitar no chinelo. Você vai precisar de uma tesoura de cola, eu vou usar essa cola aqui, universal da Círculo, ela seca em 5 minutos, tá? Então, ela serve pra papelão, cartão, tecido, renda, passanaria, passamanaria, acrílico, PVC, cortiça, papel, couro, cartolina, plástico, madeira, bolsa, etc. Você serve pra tudo. E ela seca a roupa, é uma cola própria pro artesanato, tá? Vou até tirar ela daqui já, pra ficar fácil. Essa daqui, tá bom? Então, vamos lá, então, vamos começar. Eu vou colocar um paninho aqui pra proteger a minha mesa, pra não estragar a minha mesa, porque a gente vai mexer com cola, tá? Deixa eu pegar um par do chinelo. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua base pra o macramê, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o macramê nesse chinelo aqui. Como é que vai funcionar a sua base? Você pega a ponta aqui, mede daqui, aqui, mais ou menos, daqui, aqui, tá? Então, é só o tanto do chinelo e vai precisar de uma base dupla pra fazer. Vai colar essa base aqui no chinelo. Então, vamos cortar aqui, essa base aqui. Deixa eu tirar o nó desse fio aqui, né? Nós vamos precisar dele pra fazer com a amarração do macramê. Tá? Pra quem não sabe fazer macramê, depois eu posso tá dando uma aula própria pra isso, tá? Mas aqui eu vou tá dando uma ensinada mais ou menos como é que faz. Então, tá. Então, você vai pegar esse cordão que você mediu aqui e você vai colar como base, tá? O macramê, ele não se faz essa colagem, mas como a gente vai fazer no chinelo, então, essa é a base do macramê. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar a cola. Cadê a cola que já sumiu daqui? Deixa eu pegar o papelzinho, que tem que qualquer coisa... Vou fazer o seguinte, eu vou passar a cola bem aqui no meio... Da argola do chinelo, da alça do chinelo, né? Do pé, do pé, e vou colocar a cordinha aqui, ó. Tá? Não dá pra não encostar a mão, porque essa cola, como ela é meio que instantânea, vai ter o dedo junto, né? Tá? Então, você vai fazer isso aqui. Até sobrou aqui. Cordinha. Tá. Vamos arrumar aqui, então, pra ficar bem bonitinho o trabalho, bem acabadinho, né? Tá? Tá. Fazendo isso... Vou deixar aqui, depois eu vou cortar essa base. Vamos lá. Precisa de mais um pouquinho de cola aqui. Por que eu coloquei essa cola? Não é necessário que você coloque, tá? Eu coloquei, mas pra que fique mais fácil de trabalhar o macramê. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar o seu strass, né? Deixa aqui de lado. Aí, você vai... Vamos lá, fechar essa cola aqui, né? Você vai pegar o seu macramê... Eu não tenho ideia, mais ou menos, de quanto de corda a gente vai gastar. Mas eu vou colocar umas cinco vezes o tamanho disso aqui. Deixa eu ver aqui... Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco... Vou colocar seis... Seis vezes o tamanho. Se não der, qualquer coisa lá na frente dá pra gente emendar. Tá? Então, você corta aqui... Pega ponta com ponta... E você vai começar o seu macramê por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pega, passa... Passa aqui na argola do chinelo, junta, faz o nozinho aqui, tá? E amarra bem aqui. Bem no finalzinho do seu chinelo. Deixa eu fazer o contrário, porque a argola tem que ficar virada pra cá. O nozinho tem que ficar pra dentro. Isso aqui, depois, eu vou enfiar aqui. Então, vai ficar assim. Então, tá? Eu enfiei já aqui dentro a ponta, o início do macramê, pra sair pro outro lado aqui. Deixei a cordinha parada aqui, que depois eu vou colar. Tá? Então, primeiro, nós vamos fazer a amarração. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, mais ou menos, como é essa amarração do macramê. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar essa ponta, trazer pra cá. Trouxe pra cá. Você vai vir por cima desse aqui. E vai passar por dentro aqui, ó. Puxou. Aí, você puxa a outra ponta e amarra. Tá? Então, vamos começando aqui o nosso início. Mesma coisa aqui. Trouxe aqui a ponta. Passa a linha do lado esquerdo por baixo dessa linha que veio do lado direito. Então, passo por baixo e entro na argola do lado direito e puxo. Tá? Vamos lá, então. Peguei e fiz o primeiro ponto aqui, ó. Tá? Fazendo esse primeiro ponto, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar o strass aqui agora. Tá? Encaixa o strass bem nessa argolinha. Vamos lá. O que aqui é mais complicadinho? Aqui. Aí, ó. Tá vendo aqui? Encaixa esse no primeiro ponto aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar essa cola instantânea aqui. Eu vou passar um pouquinho. Aqui. Só vou colar esse strass. Pra ele ficar firme. Aliás, eu vou fazer isso em todo. Nele todo. Porque assim se vai firmar o meu trabalho. Não vai me atrapalhar. Então, o mesmo jeito que eu fiz com o cordão, eu vou fazer com o strass. Vou colocar ele todinho aqui. Em cima do cordão. E vou colando aqui o strass, tá bom? Não liga não, porque eu não fiz um teste antes de fazer esse chinelinho. Só imaginei ele na minha cabeça. Mas como eu já tô acostumada a fazer o macramê, eu sei que vai dar certo. Tá? Então, vamos lá colocar aqui o strass. Tá. Coloquei. No final aqui, eu corto. Com a tesoura mesmo, tá? Bem na junta do strass, ele corta. Então, coloca aqui bem certinho pra não soltar. Ó lá. Tá? Fez assim. Então, vamos lá continuar com o nosso... Nosso macramê. Deixa eu trazer a máquina pra cá, pra você ver melhor. Tá. Vamos lá. Encaixei aqui. Vamos fazer do outro lado. Nós fizemos a argola do lado direito. Agora, vamos fazer a argola do lado esquerdo. Tá? Fiz a argola. Passo a linha por baixo da alça. Venho com a linha do lado direito. Deixa eu tirar essas coisas daqui pra me atrapalhar. Vem essa linha do lado direito aqui. Eu passo por baixo da linha que veio, que passou do lado esquerdo, tá? E entro na argola do lado esquerdo. Encaixo essa parte de cima bem aqui, de novo. De novo. Na mesma passada que eu passei da primeira, eu coloco e vai ficar uma... Um ponto duplo dentro do strass aqui, tá? Então, junto bem aqui, ó. Tá? O meu trabalho, pra não aparecer. Beleza? Então, vamos mais a um ponto macramê. Passo... Passo a argola do lado direito. Passo pro baixo da alça do chinelo. Pego a corda do lado esquerdo, passo por baixo dessa corda que veio do lado direito. Tá aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, eu passei a linha por baixo dessa outra linha do lado direito. Entro na argola e puxo. Puxei. Vamos lá. Aí, você vai puxar aqui e vai fazer o nó do macramê. Aí, você vai fazer na outra casinha do strass aqui, ó. Tá vendo? Na outra casinha. E ajusta bem, aperta bem pra não aparecer. Tá bom? Assim, ó. Beleza? Fez isso, vamos lá pra um outro ponto de novo. Dá uma laçada aqui do lado esquerdo. Passa por baixo a linha. Pego essa linha do lado direito, passo por baixo da linha que veio do lado esquerdo e entro na argola. E faço novamente o nó e na mesma casinha faço um outro ponto duplo aqui. Beleza? Beleza? Ó lá como é que tá ficando. Tá? Vai ficar parecendo o fundo aqui do preto, mas o charme é esse, tá? Então, vamos lá de novo. Quando que eu sei que eu... Vai, você se atrapalhou no ponto. Mas, quando é que eu sei que é o lado que eu tenho que fazer? É o lado que o cordão tá por cima. Aqui tá por cima e aqui tá feito o nó. Então, é aqui que eu vou fazer. Faço a argola, trago a ponta por baixo já, ó. Já jogo por cima, que daí não tem como. Trago essa alça, entro na argola, puxo a ponta e encaixo aqui. Agora, do outro lado. Venho, já deixo a linha aqui pra passar a linha aqui por baixo. Da outra linha do outro lado. Entro aqui na argola e encaixo. Então, isso daqui eu vou fazer em todo duplo, tá? Em todo o meu trabalho da argola do chinelo. Eu vou fazer todo ele em volta e quando eu chegar aqui no meio, eu paro, tá? Pra mostrar pra vocês como tá ficando o trabalho. Vamos lá, então? Então, então, cheguei até o meio do chinelo e não deu aquelas seis medidas do tamanho da alça. Então, você vai usar mais ou menos umas 12 medidas, 13 medidas pra toda a alça do chinelo, tá? Olha só como tá ficando. Se você não quer que o fundo preto apareça, que eu acho que é o interessante, você pode fazer aquilo que eu fiz. De vez, se você pegar duas cordas e colocar no meio, você faz seis. Competa as duas aqui, duas aqui e vai ficar escondidinho o preto, tá? Então, eu peguei mais uma parte aqui do fio de macramê. Fiz mais uma medida aqui e vou, de novo, fazer aquele mesmo início aqui, tá? Dá um nozinho, põe aqui e bora começar, tá? Vamos ver por onde eu terminei. Terminei desse lado, então, vou começar desse aqui, tá? Traz, acorda, passa por baixo e entra aqui, tá? Aí, você vai lhe perguntar, mas vai ficar aparecendo essa parte aqui? Assim, ó? Não, é aí que vai entrar a sua imaginação, ó lá. Pra isso que eu comprei a pedrinha, pra poder esconder o nó da amarração do macramê. Eu cortei o strass aqui no meio, pra não ficar no meio, tá? Justamente por causa da pedrinha, tá? Então, vamos lá de novo. Vou mais um ponto pra você ver como é que faz. Aqui nessa virada, tá? Vamos lá. Trago, faço o nó, puxa. Aqui você já pegou, né? É só mais pra você ver a viradinha aqui. E puxa. Fiz mais um nó. Aqui tá o macramê sozinho. Então, aqui você vai ter que ter muito cuidado, porque é a viradinha do chinelo. Traz por baixo, você vai ter que encaixar do jeitinho que não fique feio. E faz a amarração aqui, ó, pra esconder. Vai ficar esse vãozinho aqui, que é justamente onde você vai colocar a pedrinha pra esconder. Vem aqui de novo. Faz um outro nó do macramê. E vem. Tá, o nozinho, eu acho que você já pegou, né? Então, eu vou fazer... Até o finalzinho, depois mostro como é que ficou a finalização dele. É mais pra você ver aqui nessa entrada, que você vai pôr a pedrinha pra esconder aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai usar a sua imaginação, né? Tá? Vamos lá. Se você tiver a dúvida sobre o nozinho, eu vou fazer aqui. O nozinho do macramê, manda uma mensagem pra mim, que eu, ó, lá, entrei com strass, com strass agora. Que eu ensino a fazer só o nó na mão livre pra você ver como é que faz, tá bom? Vamos lá. Sempre não esquecer. Nesse caso, você, quando tá trabalhando com strass, você, na mesma casinha que você fez um, o nó, você coloca um outro nó aqui. Ó lá. Tá ficando legalzinho, né, gente? Bem lindo. Vai ficar sua sandalinha pra você usar agora no verão na praia. Tá? Eu termino e mostro pra vocês a finalização na hora de colocar a pedrinha, pra gente ver como é que vai ficar. Beleza? Então, eu vim mostrar pra vocês como é que ficou a finalização e mostrar como é que faz o acabamento. Eu fiz outro chinelo, o macramê, aqueles 10 metros, não deu. Então, você compre 11 metros, que vai dar certinho, tá? Falta só um pedacinho aqui pra você terminar. Mas eu vou tá postando fotos no blog pra você ver a finalização completa do chinelo. Vamos lá, então, pra finalização do chinelo, tá? Eu vou pegar esses cordões que sobraram no final aqui e vou encaixar lá pra dentro pra sair lá do outro lado. Tá? Então, eu vou puxar o fiozinho aqui, ó. Puxo ele pra aqui, pra fora. Puxo as pontinhas. Tá? Puxei, vai ficar aqui. Aí, eu só vou pegar, colocar um pouco de cola na parte aqui de dentro. Tá? Coloco uma porção generosa de cola. Com a ponta da tesoura, aí, eu dou uma apertadinha aqui pra colar. Tá? E já pego e encaixo aqui. Pra ele ficar certinho lá pra dentro e coladinho, tá? Você vai esperar secar, né? Apesar dessa cola ser instantânea. Tá? Ó lá. Ficou o acabamento lá pra dentro, tá? Isso vai secar. E aí, você vai pegar aquelas duas bolinhas. Eu achei muito pouco colocar uma, né? Eu sou meio exagerada. Então, depois eu vou comprar mais um metro de fio, de macramê e mais duas pedrinhas nessa daqui. Eu vou tá colocando curso de fio, curso de chinelo e as pedrinhas. Vou colocar os detalhes lá no blog com foto de finalização. Então, vamos lá. Pra vocês não dizerem que eu não terminei aqui, né? Eu vou posicionar as pedrinhas onde eu quero. Então, eu vou colocar cola aqui. Não se preocupa com essa cola porque ela é... Ela fica transparente. Então, ela não aparece se você colocar bastante. Precisa colocar bastante, tá? Porque senão, ele descola. Tá bom? Então, aperta aqui, ó. Bem. E... Posiciona onde você quer a sua pedrinha. Vem aqui e... Aí, você deve tá se perguntando. Ah, esse chinelo dá pra ficar lavando? Gente, é um chinelo artesanal, tá? Ela vai cola, vai tecido. Então, não dá pra ficar lavando toda hora. Porque essa cola aqui, ela... Eu acho que com água ela deve sair. Aqui não fala, né? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não fala, né? Mas... É um... É um trabalho artesanal. Então, você... É um chinelo pra você usar pra passear, né? Não é pra você já ficar usando toda hora. Olha lá como é que ficou. Acho que ficou um trabalho bem delicado, bem bonito, né? É isso, meninos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo pra mim, pra ajudar a divulgar o canal. É pra que você possa receber novos vídeos de daí pra vocês, né? De faça você mesmo. Eu vou tá trazendo mais coisas pra que, passo a passo, pra vocês aprenderem de artesanato. E a minha proposta de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchauzinho!